Procura saber o significado espiritual da borboleta amarela? Então, está no lugar certo. Vou falar tudo o que precisa saber sobre este animal maravilhoso e a cor que ela carrega em si. Borboletas simbolizam fé e transformação. Cada uma carrega consigo uma mensagem especial. Elas são representações simbolicamente profundas e poderosas da vida. Muitas culturas a associam com as almas. Ver uma borboleta pode significar que você já está experimentando ou vai passar por grandes mudanças e transformações em sua vida. Elas estão ao nosso redor há muito tempo. O significado espiritual da borboleta amarela pode alterar completamente sua percepção desta adorável criatura. Este inseto não é apenas bonito, mas também tem um significado espiritual. A amarela simboliza esperança e orientação. Ver uma voando ao seu redor traz imensa alegria e prosperidade. Geralmente representa zelo, vigor, otimismo e felicidade. Portanto, o significado da borboleta amarela é positivo. Ela vem como um lembrete para te dizer que no final vai ficar tudo bem. O que significa ver uma borboleta amarela? Uma borboleta amarela é um símbolo de felicidade e imaginação. Quando você ver uma zumbindo ao seu redor, saiba que você será abençoado com boa sorte. É um sinal de que algo grande está prestes a acontecer. Em muitas tradições, as borboletas amarelas significam renascimento para uma nova vida. A borboleta possui uma maior facilidade de trazer à tona aspectos luminosos. É também vista como a responsável por nos conduzir no caminho em busca da sabedoria. Veja bem, a cor amarela representa energia, otimismo e alegria. O fato de você ter visto uma borboleta amarela me diz muito sobre o que você está passando na vida. Você pode estar passando por mudanças em sua vida. Ver uma borboleta amarela pode ser um sinal positivo do que está por vir. Três significados possíveis ao ver uma linda borboleta amarela. 1. Você terá uma experiência espiritual. Borboletas amarelas carregam mensagens espirituais poderosas. Você pode ter uma experiência espiritual positiva em breve. Fique atento a sinais como orações respondidas, milagres ou ajuda de seu anjo da guarda. Observe atentamente as mensagens de Deus de que Ele está cuidando de você e ouve suas orações. Você está prestes a passar por um período de iluminação. Se você estiver procurando orientação sobre seu propósito ou direção na vida, receberá clareza. 2. Você está prestes a receber uma grande notícia. Ver uma grande borboleta amarela é muitas vezes um sinal de que você está prestes a receber notícias muito boas sobre sua situação financeira ou romântica. Esta pode ser uma mudança bem-vinda para você. Você está feliz com a forma como as coisas estão indo em sua vida no momento. Mas não é nenhum segredo que você gosta de um pouco de variedade para manter as coisas interessantes. Quando você entra em uma rotina monótona, começa a se sentir preso aos limites que criou para si mesmo. Afinal, você é uma pessoa criativa e gosta de se expressar de muitas maneiras diferentes. Para algumas pessoas, a mudança pode ser assustadora. Mas você está animado para ver quais oportunidades este próximo capítulo da vida trará. 3. Você será lembrado de uma memória de infância. Quando você vê uma borboleta amarela, isso pode ser uma mensagem sobre sua infância. Depois de ver uma borboleta, não é incomum ser lembrado de uma memória ou experiência de seus dias de juventude. Por exemplo, você pode tropeçar em um brinquedo ou livro que guardou como lembrança de infância. Isso irá lembrá-lo dos tempos felizes do seu passado. As borboletas também podem enviar mensagens sobre alguém do seu passado ou infância. Se você está pensando em uma pessoa com quem perdeu contato, ver uma pequena borboleta amarela pode significar que ela também está pensando em você. Portanto, para a espiritualidade, a cor amarela é a representação da intensidade, da inteligência, da rapidez e também da expansão. Além disso, ela apresenta uma ligação muito forte com o Yang, masculino, a luz e a vida, trazendo consigo o poder de manifestar a força divina. Sendo assim, quando este animal aparece para nós, seja em forma de sonho ou não, este deve ser considerado como um sinal de que você está prestes a ver mudanças positivas em sua vida e que não deve se impor a elas. Se prepare para viver uma etapa cheia de conquistas e também prosperidade em abundância. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber nossos conteúdos.